Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos indo em direção a Parnamirim, onde teremos agora tarde um amistoso entre o Sub-15 de Geogino e o Sub-15 do Visão Celeste, time esse que teve agora na Copinha de São Paulo, participou da Copinha e teve uma boa representatividade do Visão Celeste e por esse motivo nós agendamos esse jogo com eles para que eles possam observar alguns atletas do município e aproveitar algum desses garotos de 15 anos de idade, já que nós já temos lá no Visão Celeste outros garotos que compõem o Sub-19, como o Gabriel e o Daniel, os dois já estão alojados, que a gente fez um trabalho, fez um contato, de modo que conseguimos trazer os dois para fazer uma avaliação lá do Visão Celeste e os dois foram convidados para alojar, já estão alojados, já estão morando lá, se preparando para a Copinha que vai ser em dezembro, mas eles já vão participar do campeonato estadual representando o Visão Celeste, já para o grupo da liga, né? E assim a gente também quer que alguns garotos do Sub-15 venham a compor essa equipe, né? Nós temos goleiro de ótima qualidade, temos zagueiro, temos atacante, temos meio campo, laterais esquerdo, laterais direitos, garotos com muita qualidade, que todos esses garotos feitos dentro das escolinhas do município, como a Escolinha de Índio, a Escolinha do nosso Amigo Ró, certo? Todos esses têm um trabalho desenvolvido e isso faz com que as crianças evoluam e aí essas crianças a gente pode abrir as portas, abrir novos horizontes para essas crianças e a gente luta por isso e por isso a gente fica fazendo esses jogos amistosos. Já ontem estive lá no Alecrim, levei alguns garotos, o pessoal do Alecrim foi a Geogino, fez as avaliações e dentro dessa perspectiva a gente continua trabalhando, já estamos agendando com o ABC, já tive uma conversa com o seu Fernando Suassuna, presidente do ABC, onde nos recebeu respeitosamente, está de portas abertas o ABC para que a gente leve nossa garotada e assim estamos agendando para que futuramente possamos ir levar os meninos para o ABC, tanto para o sub-15, sub-17 e sub-19, certo? Então dentro dessa perspectiva a gente vem trabalhando, tentando desenvolver as coisas do município, né? Temos alguns problemas das nossas estruturas, nossos campos que não estão bons, certo? A gente, estamos aí com um problema seríssimo que é o problema da água, certo? Onde o lençol freático está poluído com água salgada e matou toda a grama do estado de Ositão em Carnaúba, mas estamos trabalhando, a prefeita está se empenhando para que possamos corrigir isso, tá bom? Para que possamos atender o município de uma forma satisfatória como o município merece ser atendido. Então esse é o nosso trabalho, essa é a nossa luta, estamos lutando com esse objetivo para que possamos fazer a diferença na vida de cada indivíduo do município. A prefeita tem ampla certeza que a juventude, toda essa juventude tem muitos anseios, anseios esses que precisam ser atendidos, né? E quando a gente fala a gente percebe a preocupação dela para com essa juventude, para com esses munícipes que requer esse atendimento, certo? Mas a gente tem essa dificuldade de infraestrutura, de transporte não é suficiente, né? A Secretaria de Esporte não tem o transporte à disposição, né? Atende, mas o essencial é a educação. Então a gente tem algumas dificuldades, hoje por exemplo, a gente está indo com a colaboração do nosso amigo Smith, que é uma pessoa do município, que alugamos o carro dele para que ele possa viabilizar essa viagem com a garotada. Porque um time de futebol não dá para ir só no meu carro. Eu levo no meu carro dois, três, quatro atletas, mas não posso levar onze, doze, que aí a federal vai, né? E o meu carro também não comporta essa quantidade de pessoas, certo? Então é isso. A gente está indo aqui a Parnamirim, aqui a Granja Menezes, onde teremos esse jogo treino com o sub-15 do Visão Celeste. Uma equipe muito boa, que já vem treinando há muito tempo, mas eu espero ganhar deles lá. Falou, é isso.